Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a calda do cachorro. Vocês estão ligados que na última semana foi lançada uma nova caixa no CSGO, a Danger Zone Case. E os dois itens mais raros dessa caixa, que no caso são a Alpine Honor e a K47 Asimov, estão sendo anunciadas por valores absurdos. Simplesmente porque ninguém dropou. E essas pessoas que tiveram a sorte de dropar uma K47 Asimov Factor New Stat Track, ela pode anunciar pelo valor que ela quiser. Isso faz a skin ser muito cara. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte galera, hoje é mais um vídeo falando sobre o mundo das skins. E eu irei falar sobre as novas skins do CSGO, né? Essas que lançaram há mais ou menos uma semana. Acho que não faz nem uma semana ainda. Que é a Danger Zone Case. E nessa caixa, vocês já devem estar ligados que podemos dropar uma K47 Asimov ou uma Alpe Neonor. Que são duas skins que já existiam no jogo, né? Para outras armas. E agora existem também para Alpe e a K47, né? Porque assim, a skin Asimov já existia para P90, Alpe, P250 e M4A4. E agora também existe para a K47, graças a Danger Zone Case. E a skin Neonor já existia para USP e M4A4. Agora existe também para AWP. São duas skins que a comunidade de CSGO sempre gostou bastante. Eu particularmente, mano, amo Asimov, amo Neonor. E agora elas também existem para armas que a galera já gostava bastante. Acontece, pessoal, que já que essa caixa é muito recente, essas skins são muito recentes. Eu acho que nessa quinta-feira, fará uma semana que essa caixa foi dançada. Poucas pessoas tiveram a sorte de dropar uma AK47 Asimov Factor Neonor Start Track. Poucas pessoas mesmo. Assim como poucas pessoas também tiveram a sorte de dropar uma Alpe Asimov Neonor Start Track. E essas poucas pessoas que tiveram essa sorte gigantesca de dropar esses itens, elas podem anunciar pelo valor que elas quiserem. Na verdade, todo mundo que ganha uma skin pode anunciar na Steam pelo valor que você quiser. Então, tipo, se você ganhar uma USP Cyrix, você pode tentar vender na Steam por R$10.000. Mas ninguém vai comprar, porque a USP Cyrix já é uma skin antiga, ela já tem um preço. Preço mais ou menos fixo na tabela da comunidade. Já essas skins novas, não. Então, as pessoas que dropam logo de início, elas vendem muito caro. Muito caro mesmo. Então, hoje, pessoal, basicamente, eu irei mostrar as skins da caixa Danger Zone, que estão sendo anunciadas por valores absurdos. Mas antes, eu quero lembrar que lá no meu Twitter, arroba cachorro1337, tá rolando um sorteio de uma baioneta massacre. Então, para participar do sorteio, você basicamente tem que até o meu Twitter, arroba cachorro1337, curtir o post, dar um RT no post. Me seguir no Twitter, seguir também o Twitter da Blake Store, que é a patrocinadora desse sorteio. Se não fosse a Blake Store, eu não teria essa faca para sortear para vocês. E você também precisa responder o tweet marcando três amigos. Fazendo isso, você automaticamente estará participando do sorteio e o resultado irá sair lá para o dia 31 de dezembro, 1 de janeiro. Então, aguarde aí e participe também, né? Porque se você participar, você tem sim uma chance de ganhar uma faca totalmente de graça no CSGO. Então, participa lá, porque, né? Vai que... Enfim, pessoal, começando aqui, falando da UMP Momentum. É uma UMP de raridade rosinha que veio aí na Danger Zone Case. Uma Factor New Statue Track dela está sendo vendida por torno de R$327,00. Não está tão caro assim comparado com as outras skins que eu iria mostrar. Porém, pessoal, eu quero dizer que se você dropou uma skin dessa, principalmente uma Factor New Statue Track, eu aconselho que você venda agora, cara. Sério, vende agora. Mesmo que você amou a skin, vende. Porque o que vai acontecer? Essa skin é uma skin muito nova, lançou recentemente. Então, o valor dela ainda está bem alto. Porém, vai diminuir. Vai diminuir bastante até estabilizar. Então, se você dropar uma Factor New Statue Track agora, pode vender tranquilo. Que mais pra frente, com o dinheiro que você conseguiu vendendo essa UMP, você vai conseguir comprar ela novamente, né? Já que você gostou, você pode comprar ela de novo. E ainda vai sobrar uma grana pra você comprar outras skins. Acho que deu pra entender o que eu quis dizer, né? Outro item de raridade rosinha que saiu aí nessa caixa da Danger Zone e que a galera gostou bastante é a Desert Eagle Mecha Industrial. Essa skin, Factor New Statue Track, está custando em torno aí de 450 reais. E o que eu disse da UMP, se aplica aqui também. Por mais que você goste dessa Desert Eagle, se você dropar uma dessa agora, eu aconselho aqui, mano, você venda na hora, porque depois, com esse dinheiro, você vai poder comprar essa skin de novo, além de outras skins. Esse valor que eu estou falando para vocês, é um dos valores mais altos que a galera está anunciando. Porém, dificilmente, essa pessoa irá conseguir vender por esse valor. Por exemplo, essa Desert Eagle, as encomendas pedem 250 reais nela. Então, se a pessoa quiser vender instantaneamente, ela vai ter que anunciar por 252 reais. Já a UMP, as encomendas querem pagar 174 reais e 72 centavos. Então, aquele cara que anunciou por 327, dificilmente ele irá conseguir vender também por esse valor. E por último aqui, né, falando das skins de raridade rosa, temos a MP5 Fosfor. 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 Esse é o nome dela. Fosfor. Essa skin está sendo anunciada aí por... Em torno de 380, 400 reais. Porém, as encomendas pedem 291. Então, é uma skin que está cara, né? Afinal de contas, pagar quase 300 reais. É uma skin de MP5, não é tão legal assim. Porém, vai cair ainda, pessoal. Vai cair bastante esse valor. Os preços começam a ficar bem altos agora na AWP e na K47 Asimov, que são os itens mais caros e mais raros da caixa. E eu digo mais raros, porque as facas dessa caixa, né, dessa caixa Danger Zone, são as mesmas da última caixa que foi lançada, da Horizon Case. Então, já existem muitas delas por aí. É por isso que a AWP e a AK são os itens mais raros dessa nova caixa. Uma AWP Neonor, nova de fábrica, sem ser start track, está custando em torno aí de 650 reais. Porém, as encomendas pedem ali pra pagar 595. Eu acredito, pessoal, que o preço dessa AWP ficará mais ou menos por aí. Não vai cair tanto, porque a M4A4 Neonor, por exemplo, que é a mesma skin dessa AWP, porém, pra outra arma, ela já foi lançada há um bom tempo, o preço já está estabilizado, e ela custa em torno de 600 reais também. Você consegue encontrar ali algumas por 500, mas a base é essa, 600 e pouco. Já a USP Neonor, ela já é bem mais barata, ela custa, tipo, menos de 200 reais. Então, não sei, cara. Eu acredito que essa AWP vai ficar mais ou menos ali no preço da M4A4, porque skin de AWP é mais comissada do que skin de USP, só que mesmo assim, é bom não arriscar. Eu não compraria agora, se você dropar uma agora, pode vender, que é melhor pra você, é mais seguro. Agora, uma AWP dessa, Neonor, Factory New, porém, StatTrack, os anúncios vão de 1.485 reais até 1.700 reais. As encomendas pedem 1.250. Tá bem cara, tá bem carinha mesmo. Porém, pessoal, uma M4A4 Neonor, StatTrack nova de fábrica, ela é bem mais cara que isso, ela é mais de 2.300 reais. Algumas vão até 2.500. Então, não sei cara, é possível que essa skin fique mais cara, porque agora a galera tá vendendo, mas a gente não sabe se daqui pra frente continuará dropando muitas delas, então a gente não sabe. Mas eu acho que ficará ali entre 1.500 a 2.000 reais, dificilmente ficará abaixo disso, mano. Sério, essa é a minha opinião pelo menos. A real, pessoal, é que isso tem muito a ver também com a valorização ou a desvalorização do dólar. Então, é muito mais complexo do que vocês acham. E por último, K47 Asimov. Pensa numa skin que tá cara. A K47 Asimov nova de fábrica, Factory New, temos apenas uma anunciada no mercado da Steam por 1.385 reais. Temos mais de 500 encomendas pedindo por 921 reais, obviamente. Então, assim, Asimov não é uma skin que costuma valorizar tanto. A Alpia Asimov não é tão valorizada. A M44 Asimov não é tão valorizada. Porém, temos que levar em consideração que Alpia Asimov e M44 Asimov não existem em Factory New nem Minimalware. Já essa K existe em Factory New e Minimalware. Então, não dá muito pra fazer uma comparação. Mas, assim, pra esse tipo de skin, a Factory New, muitas vezes, costuma ficar o dobro do valor da FUG Tested. Então, eu acredito, sim, que a K47 Asimov e Factory New irá ficar cara, porém, não tão cara. Eu acho que ela vai ficar ali no preço, mais ou menos, semelhante ao da Neon Rider e da Imperatriz. Que são duas skin de K47 que lançaram há não tanto tempo assim. A Neon Rider, por exemplo, foi bem recente. E uma K47 Neon Rider, hoje, Factory New, custa 500 reais. Na verdade, não chega nem em 500 reais. Fica ali em 480, 470. E a Imperatriz também, fica mais ou menos por aí. De 500 a 600 reais. Essas duas skins também são skin K47. Da raridade vermelha, né? Da raridade oculto, que foram lançadas recentemente. Então, eu acho que a Asimov vai seguir o mesmo rumo. A K47 Asimov dificilmente ficará em 1.300 reais. Ela vai pra 500 reais. Então, se você pegar uma dessa agora... Gente, cara, vende. Essa skin tá hypada. Então, não perca tempo. Vende logo. Agora sim. Agora, vamos falar da K47 Asimov Factory New, Start Track. Temos uma anunciada no mercado. Por 5.600 reais. É, 5.600 reais. Aí você fala, pô, cachorro, que absurdo. Ninguém deve pagar nem 2.000 nessa skin. Você que pensa, mano. A gente tem 172 encomendas pedindo essa K por 2.900 reais. Sim. Tem loucos querendo pagar em torno de 3.000 reais. Né? Praticamente 3.000 reais. Numa K47 Start Track Asimov. Tá muito rara. Tá muito rara. Uma Start Track Nova de Fábrica, sério. Temos uma anunciada no mercado. Com certeza, essas encomendas são da gringa, mano. Tenho quase certeza. Porque, tipo, pra gente é 2.900 reais. Pra eles, é em torno de, tipo, 800 dólares, 900 dólares. Então, pra eles é muito menos, tá ligado? Pra gente, isso é absurdo. 3.000 reais numa skin de um jogo, cara. E esse valor vai cair. Essas pessoas que estão encomendando, elas estão sendo um pouco burras. Mas elas vão perder uma graninha. Porque uma K47 Imperatriz Factory New Start Track hoje custa menos de 2.000 reais. Gira ali em 1.700. Se você pegar essa K agora, pode vender aí por 2.900. Segurar esse dinheiro na Steam. Que daqui a pouco, daqui a alguns meses, um mês mais ou menos. Você vai conseguir comprar essa K novamente. Se você gostou muito dela, você pode comprar depois. E ainda vai sobrar uma grana gigantesca, cara. Uma grana gigantesca pra você comprar outras skins, outros jogos, enfim. É uma dica muito importante que eu quero dar pra vocês. Porque eu vejo muitas pessoas tendo sorte e dropando skins de nível oculto até o nível rosinha. Assim que uma caixa é lançada e ao invés de vender, elas seguram essa skin no inventário. Porque gostou da skin? Eu sei. Dinheiro não é tudo. Mas é sempre inteligente a gente dar uma lucrada, né? Se você gostou da skin, tudo bem. Repito. Vende. Que com esse dinheiro, daqui a um tempo, você vai conseguir comprar essa skin novamente. E ainda vai sobrar dinheiro pra você comprar mais skins ainda. Aí, aqui, estou dando pra vocês uma aula de Economia no CSGO para novatos. Espero que seja útil. E é isso aí, manos. Lembrando que aqui no canal Cachogum337, eu posto vídeos todos os dias, às 19h. Então se inscreva, ative o sininho. E passe aqui por conta própria todos os dias, às 19h, né? Porque não é sempre que o YouTube divulga os meus vídeos para os inscritos. E é isso aí, manos. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Rion, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachogum337. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.